A Vida tem horas difíceis para a gente passar Pedaços mais impossíveis para se entender Porque uma cor estranha marcou o nosso fim Um cara qualquer foi tirada de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você É mais do que sei É mais do que pensei É mais do que eu me esperava É mais do que eu me esperava É mais do que eu me esperava É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhar Sou feliz Agora Nunca 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 Nunca